Música Essa chinesa aí que entrou no swing da banda Ordu é Stella Lee, vice-presidente global da BID Uma montadora de veículos elétricos que vai se instalar na Bahia E o músico Bira Jackson botou a asiática no ritmo da Bahia Durante o evento de lançamento da fábrica chinesa que deve ocupar a planta da Ford Que está fechada na cidade de Camaçari E hoje é para falar do evento de lançamento dessa montadora Que acontece no Farol da Barra, aqui na cidade de Salvador E você vai acompanhar tudo em um vídeo rápido aqui na comunidade VDS Essa é a sigla do meu projeto de vida É nesse espaço que falo de implantação de fábricas como essa Que tem a ver com mobilidade urbana e projetos ecológicos e futuristas Falo também de fábricas abandonadas como essa da Ford Falo de arte, cultura e tradição desse planeta chamado Bahia É esse lugar lindo e complicado que eu moro e amo de verdade E para você não perder nenhum episódio dessas nossas jornadas Aí jovem, você vai ter que se inscrever e ativar o sininho das notificações E deixa um like no vídeo que também é uma forma de incentivo ao meu trabalho E seja membro dessa comunidade que você vai ter um rebanho de benefícios E desse modo você contribui a manter esse espaço em operação Chega firme jovem, faz sua presença Não deixa a minha voz se calar que tem um planeta todo para documentar nesse espaço Mas o negócio é o seguinte Depois dessa performance do meu amigo Bira Jackson Músico da banda Holodun Que já disse como é a nossa pegada aqui na Bahia Vou falar do evento de lançamento da montadora chinesa Beadi Que vai instalar uma fábrica no polo industrial de Camassari Para produzir carros elétricos e chassis de caminhões e ônibus Também em veículos híbridos Além de processar lítio e ferro de fosfato A produção está prevista para começar em 2024 E o investimento é de 3 bilhões de reais Para o anúncio estavam presentes Jerônimo Rodrigues Governador da Bahia Seu vice-geral do Júnior Seus secretários e demais autoridades Além de Estela Lee CEO para a América e vice-presidente executiva global da companhia Que caiu no Samba Reg Provavelmente a fábrica se instalará onde funcionava a Ford No polo industrial da cidade de Camassari O local permanece desocupado desde o início de 2021 Quando o fabricante do Car, EcoSport e Fiesta Finalizou suas operações na Bahia Na ocasião a fábrica de Itaubaté No interior de São Paulo E também outra unidade na cidade de Horizonte No Ceará Foram fechadas A BIT quer dizer Build Your Dreams Ou construa os seus sonhos Traduzindo para o nosso idioma A companhia foi fundada em 2002 E produz automóveis de passageiros Ônibus, caminhões, bicicletas elétricas Empilhadeiras e baterias recarregáveis Além de vários modelos de automóveis elétricos Ela é a maior fabricante de veículos elétricos do planeta E ela tem várias fábricas espalhadas pelo mundo E tem como proposta diminuir a temperatura do planeta Em até 1 grau através dos seus veículos elétricos Para segurar essa empresa Nas terras baianas O governador teve que fazer miséria Com a assinatura de um protocolo de intenção Entre a Bia Di e o governo do estado da Bahia Jerônimo Rodrigues também visitou Duas unidades industriais da Bia Di Na China Em abril deste ano Para a instalação dessa fábrica chinesa na Bahia O governo concede incentivos fiscais Até 31 de dezembro de 2032 E também isenção de IPVA Para veículos elétricos registrados na Bahia Com valores de até 300 mil reais Ao todo serão gerados 5 mil empregos Entre diretos e indiretos Além de treinamento e capacitação de mão de obra Especializada para atuar na empresa O complexo Bia Di em Camassari Será composto por 3 células Fabris Uma unidade será direcionada A produção de caminhões elétricos E chassis para ônibus Uma segunda unidade será dedicada A produção de automóveis híbridos E elétricos Com capacidade inicial de 150 mil unidades por ano E chegando a 300 mil por ano E a terceira fábrica Fará o processamento de lítio e ferrofosfato Para atender o mercado externo Além da banda Uludum As bandas Didá, Ilê Aê e Afrocidade Botaram o ritmo na festa E para acompanhar o evento Estavam baianas e grupos de capoeira Para dar boas-vindas à montadora chinesa E não foi só Estela Ali Que caiu no ritmo da festa não, viu? Diante de tudo isso que vi e ouvi nos discursos Durante o evento O que tenho a dizer é que seja bem-vinda A nossa Bahia Traga emprego para nosso povo Que precisa muito Traga também avanços na tecnologia E desenvolvimento social do nosso Estado E fica também o convite para outras empresas Que querem conhecer esse planeta Chamado Bahia Agradeço imensamente por ter assistido Mais um vídeo aqui na comunidade VDS Se você não faz parte dessa comunidade Se inscreve e ativa o sininho Se você puder e quiser ajudar a nossa comunidade A continuar produzindo vídeos como esse E muito mais Seja membro desse canal Dessa forma você me incentiva A continuar nessa labuta A segunda maneira é fazendo oferta Por meio de Pix, Paypal Ou um valeu demais aqui no Youtube Esse meio aí é a chave Qualquer valor é super bem-vindo E fortalece a nossa amizade E se o bicho estiver pegando para o teu lado Deixa um like no vídeo Que é de graça E isso é uma forma de incentivo ao meu trabalho Comente também o que acha Da chegada dessa montadora Para a nossa terrinha Fala o que você gosta E o que não gosta desse canal Me ajude a melhorar esse espaço Tenho muito prazer em ler E responder suas mensagens E respondo mesmo, viu jovem? E para quem não me conhece Meu nome é Joa Souza Sou fotógrafo E eu viajo esse planeta Produzindo imagens para a agência de estoques E é através dessas imagens Que eu costumo contar as minhas aventuras E se você quiser conhecer um pouco mais Da minha nada mole vida Veja meu Instagram E acompanhe as minhas fotos E espia o que eu ando aprontando Aproveita para me seguir também Mas agora eu vou ficando por aqui Contando histórias através de imagens E se Deus quiser A gente se vê no próximo vídeo E veja também detalhes da fábrica Abandonada no Funcionou Complexo da Ford Na Bahia E acompanhe o evento De inauguração da Estação Campinas Do Tramo 3 do metrô Na Cidade de Salvador Nesses vídeos sugeridos aí embaixo Jooooooo 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 Obrigado.